O Cine está oferecendo esta semana várias oportunidades de emprego com carteira assinada. São 808 vagas para 66 cargos na região metropolitana de Maceió, Arapiraca, Marechal de Odoro e Porto Calvo. Na capital estão abertas 200 vagas para atendente de call center bancário. No litoral norte há 20 vagas para hotelaria. Em Arapiraca existem 200 vagas para construção civil. Também estão disponíveis 150 vagas para curso de qualificação com possibilidade de contratação imediata com benefícios já incluídos. Informações pelo WhatsApp 988848974.